Eu vou abrir aqui rapidamente, nós estamos aqui com o blogueiro e jornalista Pedro Doria, estamos aqui também com o jornalista e professor da USP, Eugênio Butch, e o tema que nós vamos discutir aqui, durante essa próxima uma hora e meia ou duas horas, nós vamos discutir a questão da liberdade de expressão e da censura na comunicação em geral e em particular na comunicação em rede aqui no Brasil. Então, eu vou passar a palavra para o Pedro Doria e eu acho que a gente combina, seria legal Pedro, que depois de um certo tempo vocês abrissem para o pessoal, dialogar também e obrigado por terem comparecido aqui e trazer esse tema tão importante. Eu vou passar o microfone aqui para você. Boa noite, gente. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, gente. Obrigado. Vocês estão conseguindo me ouvir? E a gente vai falar duas horas assim, Sérgio? É. A ideia é você falar um pouco e depois passar para as pessoas, porque não dá para falar duas horas assim. Então, tá bom. Gente, deixa eu contar uma história curta para vocês e imediatamente passar para o Eugênio, que não está conseguindo ouvir o que estão falando com ele no telefone. Em pé é mais fácil de falar alto. Na primeira Campus Party eu participei de alguns debates e a tônica dos debates era, em geral, blogueiros contra jornalistas. Isso foi três anos atrás. Esse é o ano em que nós todos nos encontramos, porque blogueiros, afinal, são também jornalistas. Em meados do ano passado, o Estado de São Paulo começou a publicar uma série de reportagens sobre o presidente do Senado, ex-presidente da República, José Sarney. Num determinado momento, um dos citados nessas matérias... Vocês estão ouvindo? O filho do presidente, Fernando Sarney, entrou com um pedido de eliminar, com um processo e um pedido de eliminar na Justiça de Brasília, pedindo que o Estado parasse imediatamente de publicar aquelas reportagens, ou pelo menos as reportagens que tivessem a ver com uma determinada operação policial. O que ocorreu? O juiz, antes de julgar o caso, antes de avaliar o caso, deu uma eliminar. E chegou uma ordem judicial no jornal, informando que nós estávamos terminantemente proibidos de falar, de continuar a fazendo essas denúncias, todas listadas em uma investigação oficial. O nome disso é censura prévia. Você sequer está avaliando se alguém pode ou não pode publicar. Você sequer está fazendo uma avaliação se alguém foi ofendido e merece ser indenizado. Não. Você está dizendo não pode falar, ponto. Nós recorremos. Passou por algumas instâncias na Justiça até chegar ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, os juízes tomaram a seguinte decisão. Nós não vamos julgar agora o caso, nós não vamos avaliar, o que que isso quer dizer? Nós não vamos avaliar se a Justiça pode ou não, segundo a Constituição Federal, proibir alguém de falar alguma coisa. Por via das dúvidas, nós mantemos a censura. Qual o resultado prático disso? Pela primeira vez o STF se manifestou, esse é o tribunal máximo do país. É o que diz o que pode e o que não pode, de acordo com a Constituição. Pela primeira vez o STF se manifestou, ainda que parcialmente, a respeito da possibilidade de censura prévia no Brasil. Novamente, censura prévia é, vocês não podem falar, ponto. Não é julgar se o que foi falado, o que foi dito, posteriormente merece uma indenização ou qualquer coisa do tipo. O presidente do Senado tem poder o suficiente para calar um dos principais jornais do país. Mas o problema é que, nesse momento, juízes em todo o Brasil se sentem legitimados pelo mesmo poder. Isso quer dizer o seguinte, na cidadezinha do interior do Centro-Oeste, em que muitas vezes o jornal é do filho do prefeito, é do prefeito, é do ex-prefeito, é do presidente da Câmara Municipal, onde a única voz independente é um blogueiro. Esse cara está, nesse ano de eleição, imediatamente sujeito à possibilidade de censura prévia. No fim das contas, quando você começa a legitimar censura prévia no país, você deu a um dos três poderes da República, o Poder Judiciário, a possibilidade, a capacidade de dizer não. Você, você em particular, não pode falar isso. Não importa se o que você vai falar um crime não é, não importa se o que você vai falar é certo ou errado ou não. Você é previamente calado. Nesse momento, há uma série de repercussões no caso em particular do Estado, mas o caso em particular do Estado ficou pequeno. O objetivo de fazer esse debate é começar a mobilizar a comunidade dentro da internet e mostrar que o risco não é da grande imprensa, da pequena imprensa. O risco é de todo mundo que tem um veículo de comunicação na mão. E na época em que a internet existe, na época em que a internet é usada francamente e livremente nas periferias do país, essa censura prévia é o risco que paira perante todos os brasileiros. Rogério? Oi. Eu não sei se eu vou... Eu realmente não sei se eu vou conseguir falar nesse negócio. Está dando para ouvir o que eu estou falando? Deixa eu tentar dar uma... Eu derrubei água aqui. Tentar ver se eu consigo explicar um pouco o que é a ideia que está por trás. Um dado importante é que a sequência de reportagens do Estadão, vocês acho que sabem disso, ganhou o prêmio ESSO de reportagem esse ano. É uma coisa incrível, porque antes de vir o prêmio ESSO, os repórteres do jornal foram premiados com essa figura da censura prévia, sobre a qual eu vou explicar um pouco mais. Realizaram um trabalho de excelência jornalística reconhecida na sociedade inteira e pelas principais instâncias que avaliam o jornalismo no Brasil. Não se trata, isso é fundamental, de uma reportagem que tenha devassado a intimidade da família, de quem quer que seja. Eram todas informações de interesse público. No entanto, a alegação que solicitou essa liminar e que depois foi mantida por um desembargador, numa instância superior do judiciário, era uma alegação de que a intimidade de uma família corria risco. Isso é muito interessante. nenhum de nós quer ter a vida devassada numa reportagem de jornal, de televisão ou num blog de internet. Trata-se, de fato, de um valor essencial para a vida particular de cada um. Mas o curioso é que aqui nós temos uma informação de interesse público, que são operações de um empresário em negócio com o poder público, portanto, em formação de interesse público, escondida atrás de essa suposta privacidade ou intimidade familiar. E aí, aquela ideia sobre a qual eu gostaria de falar, que está por trás disso, é muito perigosa para nós nesse momento. Nós temos, hoje no Brasil, a garantia de que a censura é absolutamente proibida. A Constituição trata disso em várias passagens, em mais de uma passagem. Portanto, não há no Brasil a figura oficial da censura. O que é a figura oficial da censura? É você colocar, o Estado colocar, uma autoridade, um policial dentro de uma redação de jornal para olhar aquilo que o jornal apurou naquele dia, para saber se aquilo pode ou não pode ser publicado. Essa autoridade oficial, às vezes, tem poder de vetar de cara determinados assuntos. Sobre isso, não pode nem fazer uma apuração. Essa é a figura do censor clássico, que não existe mais no Brasil, mas que até outro dia atuava dentro de redação de jornal. Dentro da redação do jornal Estado de São Paulo, durante alguns anos, atuou um censor que proibia a publicação de coisas. Hoje, isso não existe mais. Constitucionalmente, é proibido. Mas, o poder judiciário começou a dar algumas decisões, vejam bem que não é todo o poder judiciário que está em questão aqui, mas alguns magistrados, alguns juízes, alguns desembargadores passaram a dar algumas decisões que, na prática, proíbem que determinado assunto seja objeto de reportagem. E isso caracteriza, efetivamente, de fato, na prática, a censura prévia. Qual foi a decisão que se abateu sobre o Estado de São Paulo? A decisão de que a operação Boi Barrica, uma operação de investigação levada pela Polícia Federal, fosse objeto de reportagem. Simples assim. Isso não pode ser publicado, isso não pode ser falado no jornal. Agora, quem acredita que esse tipo de medida pode melhorar a imprensa ou proteger o cidadão, acredita, na verdade, que a liberdade de imprensa precisa, lá na ponta, ter uma tutela. É como se, na ponta de cada computador aqui, existisse a figura do velho sensor para saber aquilo que pode ou que não pode ser publicado. Por isso que é correto dizer que nós estamos diante de casos de censura prévia. E, como o Pedro já disse, não é apenas o Estadão que vem sofrendo com esse tipo de atitude. São dezenas, se não me falha a memória, mais de 30 decisões desse tipo que hoje vitimam veículos de informação no Brasil. Alguns de grande porte e outros de muito pequeno porte. E a vítima mais importante não é o jornalista nem é o veículo de comunicação. A vítima mais importante é o cidadão que tem direito de ter acesso a essa informação. Onde a imprensa convive com esse tipo de censura, não há verdadeiramente a vigência total da liberdade de imprensa. E se nós, em algum lugar da nossa imaginação, acreditamos que os jornalistas, os blogueiros, aqueles que veiculam informação, precisam de alguém para tomar conta deles, nós, na verdade, não acreditamos na liberdade. A ideia da liberdade de imprensa supõe, inclusive, a liberdade de errar. A liberdade de publicar uma informação errada, que depois vai suscitar um processo, vai suscitar uma responsabilização por aquele que pôs uma coisa indevida no ar. Mas a ideia da liberdade de imprensa não convive com essa vigilância prévia. Ela está baseada na ideia de que quem publica uma coisa será responsável por aquilo e responderá por aquilo. A punição que pode caber a um jornalista, a um jornal, a um blogueiro é a posteriori, ela se dá após a publicação. Ou não há liberdade de imprensa. Não há possibilidade da gente entender que aqueles que põem uma informação no ar precisam de alguém para tomar conta deles. E, por incrível que pareça, a democracia brasileira, que já ultrapassou inúmeras barreiras, inúmeras incompreensões, tem nessa matéria ainda uma questão a ser resolvida. A gente ainda não entendeu, como sociedade, o que significa exatamente a liberdade de imprensa. Em 2008, nos Estados Unidos, eles viveram a primeira eleição presidencial na qual as pessoas se informaram mais pela internet do que pela imprensa tradicional. Eu desconfio que é bem capaz de que esse ano a gente viva algo muito parecido. Isso vai ser principalmente relevante, não nos grandes centros, mas nos vários pequenos campos do país, nos primeiros cantões onde a imprensa chega pouco. A gente tem um problema na imprensa grande brasileira que é o seguinte. É uma imprensa concentrada, principalmente, um pouco na região sul, muito no eixo Rio-Brasília-São São Paulo, Belo Horizonte e muito pouco quando você começa a correr para o Nordeste e para o Centro-Oeste. Essa é uma área em que a imprensa blogueira, a imprensa na internet, as pessoas que têm informações que não veem vinculadas, tem alto potencial de crescimento e, mais importante, tem alto potencial de contribuir para a construção real de uma democracia. Eu acho que tem um paralelo muito parecido naquele momento em que os Estados Unidos estavam começando a formar a democracia deles, que tinha em cada cidadezinha um sujeito com uma pequena rotativa, que ficava jogando panfletos pela rua e fazendo discurso, mas foi nesse clima que os americanos criaram o que a gente chama da primeira democracia moderna do mundo. É um clima muito parecido com o qual a gente está vivendo no Brasil. A gente não pode esquecer que nós já vivemos hoje, de 85 para cá, o período mais longo de democracia da nossa história, que a gente, que todos vocês já estavam, imagino pelo menos, todos vocês já eram nascidos quando se instaurou no Brasil, será que todos? Praticamente todos vocês já eram nascidos quando a gente instaurou no Brasil a democracia mais longa que a gente está vivendo. A gente está realmente vivendo por dores de crescimento. Agora, a gente não pode esquecer que nesse mesmo país, nos Estados Unidos, essa questão do fim da censura prévia só aconteceu no final dos anos 60, com uma decisão referente ao New York Times pela publicação de uma série de documentos, que eles chamam de papéis do Pentágono, que desmascaravam o que o governo realmente sabia que ocorria a respeito da guerra do Vietnã, quando eu comunicava. Houve um processo complicadíssimo e no fim a Suprema Corte disse, não, peraí, a gente pode até julgar se certos tipos de discurso são legais ou não. Alguns tipos de discurso podem ser crimes. No Brasil há tipos de coisas que você não pode falar. Você não pode, por exemplo, ser racista. Isso é crime. Agora, uma coisa é punir você depois que você cometeu um crime. Outra coisa é aquele cenário Minority Report, em que você é punido por via das dúvidas, porque você pode vir a cometer um crime. E essa é a questão da censura prévia. Essa é a questão que paira aqui no Brasil. E olha, só com a grande imprensa não vai dar. Em algum momento, seja nesse caso do Estadão, seja num caso que vai acontecer no próximo ano, daqui a dois anos, em algum momento o Supremo Tribunal Federal vai parar e vai fazer uma análise de algum caso desses e vai ter que se manifestar. Já é claro que legislativo e executivo não tem o poder de instaurar a censura prévia no Brasil. Mas não está claro se o terceiro poder, se o judiciário tem esse poder ou não. A não ser que as pessoas comecem a perceber essa possibilidade pairando aí, não está claro mesmo. Aparentemente, o Supremo está rachado. A gente está prevendo, lá no jornal, um resultado que vai ser de algo tipo 5 a 6. E não dá para dizer para onde vai. Se todos nós não começarmos a escrever sobre esse assunto, se todos nós não começarmos a ler sobre esse assunto, se todos nós não começarmos a prestar atenção... Surgiu mais um caso aqui, surgiu... A internet, aliás, é perfeita na sua colaboratividade para todo mundo no país, tudo quanto é blogueiro desse país, começar a dizer, olha, aqui na minha cidade tem o caso de um juiz. Se a gente começar a conseguir mapear isso, joga, faz um mashup qualquer com o Google Maps, começa a botar pontos. Olha, nesse município tem censura prévia. Nesse município, se a gente não começa a fazer um movimento de mostrar, olha, uma sombra está ameaçando o nosso poder de nos comunicarmos na internet, de nos comunicarmos através de qualquer tipo de e-mail, vai acabar acontecendo. E depois que o Supremo decidir, me corri se eu estiver errado, Eugênio, se por um acaso acontecer de o Supremo decidir que a Justiça pode sim declarar censura prévia, só uma emenda constitucional resolve. E passar uma emenda constitucional é algo particularmente complexo. Então, a gente precisa trabalhar muito em falar, falar, repetir, 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 divulgar, estudar, informar, para que exista um movimento real, que não seja apenas um movimento da imprensa, que seja um movimento da sociedade, partindo daquele princípio anterior. A partir do momento que a internet chegou à mão de todo mundo, a imprensa é a sociedade. Eu acho que, acho não, tenho certeza, eu devo ser um cara meio antigo e tenho enorme dificuldade de fazer o desenvolvimento de um raciocínio sem ser perturbado, ou pelo som ou pela ideia de que eu estou aporreando vocês. Mas, nesse caso, é preciso ter o mínimo de esforço para entender o que está em jogo. Porque não é o óbvio, isso que é perturbador nessa questão. Veja bem, um dos outros argumentos que baseou a decisão do caso do Estado de São Paulo, além daquele, isso vai invadir a privacidade da minha família. Vejam bem, se eu disser para vocês, eu quero preservar a intimidade da minha família, quem seria contra isso? Por isso que isso é perigoso. Eu estou protegendo apenas a intimidade da minha família. Todo mundo é a favor disso. Mas será que essa intimidade pode servir de escudo para um assunto de interesse público, para uma informação de interesse público? Nós vivemos isso no caso Collor. Algumas das reportagens que culminou, que culminaram com o impeachment do Collor, tratavam de questões que batiam na esfera familiar. Mas aquilo precisava ser investigado, precisava ser apurado, porque por trás daquela camada havia negociações irregulares, ou no mínimo suspeitas, que precisavam ser de conhecimento das pessoas. Então, quando nós falamos assim, a privacidade ou a intimidade está em jogo, é preciso ver em que medida isso está acontecendo. Uma outra razão que torna esse debate mais difícil, é o segundo argumento que baseia, que serve de base para a decisão judicial, que é a seguinte, a operação Boi Barrica é uma operação da Polícia Federal que corre sob sigilo de justiça. Algumas questões no judiciário, de fato, tramitam sob sigilo de justiça. O que significa, como elas envolvem algumas informações, por exemplo, da intimidade familiar, é importante que isso seja preservado. Mas o papel do jornalista é outra afirmação que vai contrariar o senso comum. O papel do jornalista é exatamente descobrir segredos, descobrir sigilos e publicá-los quando isso for de interesse público. Pensem bem, o que é uma notícia, se não um segredo revelado? Uma notícia não é aquilo que todo mundo já sabe. Uma notícia, por definição, é algo que a sociedade desconheça e que foi descoberto e que precisa ser publicado porque é de interesse público. Se algo está sob sigilo de justiça e é de interesse público, e um jornalista consegue ter acesso a isso, ele tem o dever de discutir dentro da sua redação se aquilo deve ou não deve ser publicado. Os exemplos são incontáveis. Eu me lembrei recentemente de um caso, que é dos Estados Unidos também, quando o New York Times descobriu, em 1961, que havia um plano para a invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, a famosa invasão da Baía dos Porcos. O jornal debateu e chegou à conclusão que ia dar uma reportagem, mas não destacar, não dar, na verdade, não dar informação de que ocorreria a invasão nem em poucos dias. Porque houve, e isso depois foi relatado em vários livros, houve uma pressão do presidente Kennedy, dizendo que aquela informação publicada poderia comprometer a segurança nacional. Era, portanto, o chamado segredo de Estado. Os jornalistas depois se arrependeram do New York Times, por muitos anos, isso é narrado, inclusive, no livro do Gay Talizio, O Reino e o Poder, e há outros livros que tratam disso. Se arrependeram de ter tido aquela informação na mão e não tê-la publicada. E o próprio presidente Kennedy, depois, teria comentado que, se aquela informação fosse publicada, não haveria nenhuma ameaça à segurança do Estado americano. Vamos pensar em tudo que vem sendo publicado de relevante pelos mais diversos veículos. Nós vamos ver que essas questões têm esse ponto em comum. São informações que as autoridades não gostariam de revelar, mas que o cidadão tem direito de saber, e o papel da imprensa é exatamente descobrir, publicar e debater. Existe o segredo de Estado, existe o sigilo de Justiça, existe o segredo industrial, existem segredos dos partidos. O papel da imprensa é exatamente descobrir os segredos. Só que isso que eu estou dizendo, contraria o senso comum, porque a qualquer um que não tenha mais intimidade com esse assunto, se você perguntar, você acha que um processo que tramita sob sigilo de Justiça deve ser publicado, qualquer um vai dizer que não. Às vezes, é um caso de família, um divórcio, uma herança. É claro que isso não deve ser publicado. Mas e quando, atrás disso, existe uma questão de interesse público? Se nós levarmos essa lógica até o limite, todo mundo vai querer ser processado sob sigilo de Justiça, porque é garantia de que a imprensa estará proibida de publicar. Há um outro problema muito grave nessa lógica, e que também não foi compreendido. O outro problema grave é supor que o jornalista está obrigado a guardar o segredo do juiz. O que vai acontecer? O jornalista estaria obrigado a guardar o segredo do presidente da República. Nós temos inúmeras experiências no Brasil em que, por ser presidente da República, a autoridade desafiava a própria lei de segurança nacional, que já caiu, previa uma situação assim. Contra o presidente da República não valia a exceção da verdade. Ou seja, eu publico alguma coisa, é verdadeira, mesmo assim eu não posso publicar. Dava margem a esse tipo de entendimento. É claro que, na prática, a imprensa foi derrubando isso. Mas se nós formos levados a ter que admitir que, por ser sigilo de Justiça, aquilo obriga também os jornalistas, nós vamos matar uma franja da imprensa. Eu insisto nesse ponto. O papel do jornalista é descobrir os segredos dos outros que interessam para o cidadão, que são de direito de informação do cidadão, que são de direito da cidadania. A imprensa existe justamente porque ela está à margem dos poderes do Estado. Ela está fora do alcance dos poderes do Estado. A imprensa existe porque ela não pode ser comandada pelo Executivo, pelo Judiciário, pelo Legislativo e também pelo Poder Econômico, embora isso seja menos falado. A imprensa existe porque ela é um contrapoder, porque ela pode, sendo livre, fiscalizar esses poderes. A partir do momento que esses poderes podem dar ordens nas redações, acabou a imprensa. A sociedade não precisa da imprensa para que ela publique o que a sociedade já sabe ou para que ela publique o que as autoridades querem que a gente saiba, o que já abunda na televisão, nas propagandas de governo por aí. Não é para isso que a imprensa existe. Então, por isso que eu insisto, nessa questão. Agora, vale ainda uma pergunta. O que eu estou chamando de imprensa aqui? Eu estou chamando de imprensa o Estado de São Paulo? Sim, estou chamando de imprensa o Estado de São Paulo. A Rede Globo? Sem dúvida. A Folha de São Paulo? Sem dúvida. Mas também o blog daquela cidade do interior. É imprensa. Aí nós temos um outro campo que ainda carece de mais explicação e de mais entendimento. A imprensa não é um veículo ou uma empresa jornalística. A imprensa é uma instituição da sociedade fora do comando dos poderes do Estado. Essa instituição é composta por cada um de vocês que falam no espaço público, às vezes por meio de uma publicação pessoal, assim como é composta também pelo The New York Times. Portanto, é toda a instituição da imprensa que fica comprometida quando esse tipo de figura, como a censura prévia, começa a prosperar. Eu só vou fazer mais uma observação. Posso abrir então, Eugênio? Só para dar uma arrematada, democracia funciona, o regime no qual a gente tem liberdade para escolher quem nos governa depende justamente desse tipo de fricção. A partir do momento que o sujeito recebe votos suficientes para ter poder, a primeira coisa que ele quer fazer, e não importa qual partido, a primeira coisa que ele quer fazer, e é um instinto natural, é controlar toda a informação. Ele só quer que informação boa a respeito dele saia. E a informação ruim, ele não quer que saia. É por isso que, para que a gente possa ter uma real democracia, uma democracia plena, esse sujeito pode ter muitos poderes, mas não pode ter o poder de evitar que informação que não lhe interesse seja publicada. Publicada no sentido de seja tornada pública. E é esse o direito que todos nós, como cidadãos, temos que lutar, no fim das contas, porque é nisso que se sustenta um governo democrático. É só assim que a gente vai saber em quem votar na eleição seguinte. É só assim que a gente vai conseguir um governo melhor, cada vez melhor, um após o outro. Sem informação, nada anda. Sem informação, quem está no poder, permanece no poder. Mas, gente, eu também não quero... A essência disso aqui é justamente que isso se transforme em um debate, não só entre nós dois, mas com todo mundo. O que me assusta no Brasil, como... Estão me ouvindo bem? O que me assusta no Brasil é que as grandes... A mídia, a grande mídia, ainda possui um poder muito grande, ou seja, a informação no Brasil é pouco fragmentada por causa do alcance da internet, que ainda é concentrado aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Enfim, o que me assusta é que alguns veículos omitam certos tipos de informação por causa do interesse próprio também. Por exemplo, a Globo pegou, no caso da eleição do Collor, e editou o debate presidencial. Deveriam haver certos limites, né? Para isso, eu não... É um medo que eu tenho, né? Eu vou responder rápido essa pergunta, porque justamente é uma ótima pergunta e é um ponto sobre o qual eu gostaria de tocar. É muito comum a gente encontrar nessas conversas esse tipo de constatação que identifica um fato real com um tipo de conclusão que é mais perigosa do que o fato real que ela identifica. Qual é o fato real? Sem dúvida, no Brasil, há um predomínio de grupos poderosos na imprensa que exercem uma influência um tanto desequilibrada. Se você pegar o exemplo americano, lá, tradicionalmente, existiram três redes de TV. Nos Estados Unidos, a democracia soube, através da Federação, da Comissão Federal de Comunicação, que é uma agência reguladora criada há mais de 70 anos, impor limites de concentração de mercado para as redes ou para os grupos de radiodifusão. Isso é uma medida muito inteligente que, de resto, é comum nas principais democracias do Brasil. Nós nunca tivemos esse tipo de legislação aqui no Brasil. Então, durante um bom tempo, a única rede nacional de peso no Brasil era a Rede Globo. Não é mais essa situação que nós verificamos hoje. Não é mais assim. existe concorrência no mercado da televisão aberta no Brasil. Agora, como nós estamos vindo de uma história que marca essa concentração de poder de meios de comunicação, para muita gente, a solução seria impedir, por exemplo, que a edição do debate fosse feita. Como é que você vai impedir? As pessoas respondem. Ah, teria que ter uma autoridade pública ali para exigir que fosse equilibrada a edição do debate. Eu sei que não é o que você está falando. Não é o que você está falando. Mas, como é que você poderia impedir que a edição do debate acontecesse? Eu te digo, não há como impedir. E eu sou contra qualquer fórmula estatal para impedir que alguém edite um debate como bem entender. O que a democracia pode produzir é condições para que apareçam diversidades de veículos. Não diversidade no singular, diversidades no plural. Porque, com isso, um contesta o outro e o debate vai se autorregulando. Se a concorrência é mais ou menos equilibrada e se há diversidade, o que a internet vem trazendo cada vez mais, a sociedade fiscaliza esse tipo de desvio. Isso é fundamental. Então, se eu quiser pôr no meu jornal amanhã uma mentira, eu posso pôr? A resposta é pode. Mas, você vai ter que responder por isso depois. Perante a justiça e vai ter que responder por isso depois perante a sociedade. Veja que, com o advento da internet, a crítica da imprensa cresce muito e é muito mais difícil o chamado quarto poder esconder os seus próprios segredos. Outra coisa que as pessoas perguntam com muita frequência é, tudo bem, a imprensa é o contrapoder, ela fiscaliza os poderes do Estado. Ótimo, mas quem é que fiscaliza a imprensa? Eu respondo, a sociedade. o debate não é a polícia, não é o juiz, não é o presidente da República. Isso produz uma distorção muito pior do que essa que a gente tem visto por aí. Deixa eu só dar uma arrematada. É claro que o Eugênio pode, no momento, eu sou editor-chefe de conteúdos digitais do Estado. Quer dizer, eu falo em nome da empresa. embora eu esteja numa empresa que já foi censurada e apanhou o suficiente em duas ditaduras que me permita até algum conforto nesse caso em particular. A solução para abuso da imprensa é mais imprensa. É mais vozes. Exatamente o que o Eugênio falou. Entendeu? E, não tenha dúvidas, no exemplo em particular que você citou, quem fez apanha até hoje a pior coisa que um jornalista ou que um veículo de comunicação pode perder é a sua própria credibilidade. É a única coisa que o sustenta. Ou seja, no fim das contas, existe, dentro das formas democráticas, soluções para qualquer tipo de abuso. Primeiramente, boa noite. Meu nome é João. E, assim, o que eu queria perguntar é, eu acompanho com o meu pai e ele sofreu a censura na ditadura militar. E, hoje em dia, se encontra no governo várias pessoas que, nessa época, lutaram contra a censura. E, hoje, a gente enxerga que eles estão, de certa forma, colaborando para que volte. De uma certa forma. E eu queria saber a visão de vocês, o que vocês enxergam no futuro, das novas gerações que vão posteriormente assumir o controle, se vai melhorar ou não? O Eugênio conhece isso bastante mais do que eu. Mas, deixa eu só fazer uma observação. Primeiro, a censura que o Estado está sofrendo e a censura que paira sobre o país não é uma censura que parte nem do poder executivo nem do poder legislativo. é uma censura que parte do poder judiciário, que é o único poder dos três que formam o Estado brasileiro que não conta com membros eleitos. Quer dizer, no caso, quando a gente se refere ao governo, tem que preliminar qual dos três poderes. E eu acho até que, sim, existem tendências autoritárias dentro de vários governos. Inclusive, dentro do legislativo, inclusive, dentro do executivo. mas perante coisas que têm ocorrido em outros países da América Latina, caso da Bolívia, caso da Venezuela, olha, eu acho que essas tendências autoritárias, ao menos isso é a minha imprensa, podem até existir dentro do governo, mas estão sob controle. Vontade de segurar a informação, não tenho dúvida de que existe. Tem um caso mais notório que é o presidente, quando no primeiro ano de mandato tentou expulsar o Larry Rotter, o correspondente do New York Times do país. Tentou, chegou a dar ordem, dentro do próprio governo, logo veio a turma do deixa disso e a ordem foi desdada. Foi segurada. Quer dizer, bem ou mal, eu tenho impressão, impressão, de que há anticorpos dentro do executivo, dentro do legislativo, talvez dentro do legislativo federal, não tanto. mas dentro do executivo, eu acho que há anticorpos em operação contra isso. Eu acho a sua pergunta de muita sensibilidade também, pelo seguinte, quando nós estamos falando de liberdade, uma coisa muito difícil é que a gente assimile que liberdade é, por definição, liberdade do outro. vou falar de novo, liberdade é liberdade do outro. Liberdade só existe para quem discorda, para quem atrapalha, para quem critica, para quem pensa diferente. E, na mentalidade ainda, de algum, portanto, quando eu defendo a liberdade, eu não defendo a minha liberdade. Eu defendo a liberdade de quem pensa diferente de mim. O que acontece é que, para alguns, a censura no Brasil durante o tempo da ditadura, tinha o seu maior pecado, não na ferramenta da censura, mas no lado que ela defendia. O problema dessa censura é que ela é uma censura dos patrões, dos militares e do imperialismo. agora, se fosse a censura dos trabalhadores, aí ela era uma censura a favor de uma causa universal maior e, portanto, pode ser que seja o caso. É o problema que a gente encontra, por exemplo, quando vai discutir a censura em Cuba. Não apenas a censura, mas existe uma blogueira que vocês devem conhecer, que é a Ioane Sanches, que alguns falam, ah, mas ela é uma agente de não sei o que dos Estados Unidos. E eu pergunto, e daí? E se for? Se for, ela não tem direito de falar? Você percebe? Alguns ainda justificam o fato dela sofrer pressão, sofrer coerção, porque atribuem a ela uma filiação ideológica, que eu acho que ela não tem, ela é contra o bloqueio, por exemplo, mas atribuem a ela uma filiação ideológica. A questão é, tenha você a filiação ideológica que você tiver, você tem que ter a liberdade de falar. Eu chamo atenção para o que acontece com a internet na China. O Sérgio Amadeu foi o primeiro a me alertar sobre isso. O controle estatal, governamental, nesse caso, o poder executivo, que ali é uma outra combinação, chega até a internet. nós temos visto conflitos do governo chinês com o Google, com não sei o quê, às vezes com papel bom, às vezes com papel ruim, eu não quero discutir isso. O que eu quero destacar é que, pense o que pensar, uma pessoa tem que ter assegurado o seu direito de falar. Então, existe entre nós, infelizmente, ainda um pouco desse desvio, como se a censura a favor do imperialismo fosse ruim e a censura a favor do socialismo fosse um pouquinho melhor. Dizem assim, não, não é o ideal, é só por um tempo, mas nós precisamos disso, senão nós não vamos... Isso, direito universal significa que ele não tem hora para começar e hora para acabar. Não tem alguém que mereça mais e alguém que mereça menos. É um direito universal. Eu não vejo no governo uma tentativa de restaurar a censura, mas eu vejo no campo da esquerda no Brasil e falo isso há 25 anos, eu vejo no campo da esquerda no Brasil alguns núcleos de pensamento autoritário que, às vezes, podem dar em desvios desse tipo. O que acontece com essas pessoas é que elas não pararam para pensar nas consequências desse tipo de mentalidade. A censura é um bicho que você solta e, imediatamente, ele vai voltar e comer você. Não vai atacar o outro. Ele vai atacar o outro e atacar você, a sua própria liberdade. Nós só temos liberdade quando nós somos incondicionais na defesa da liberdade do outro. Da blogueira cubana, seja ela de direita ou de esquerda, ela tem que ter liberdade. assim como qualquer pessoa no Brasil. Boa noite. Meu nome é Rodrigo, sou do Piauí. Eu gostaria de falar o seguinte. Graças ao pessoal dos blogs, dos jornais, a gente tem a notícia rápida, expressamente, de forma mais simples, mais, vamos dizer, direta, sem filtragem de nada. No caso, que um bloqueiro pode não ser ninguém, mas, ao mesmo tempo, pode ser quem ele quiser na internet. esse é o grande medo do poder público que tem, porque ele não é uma televisão em que você pode chegar no diretor e dizer, ó, cala a boca. Ele não é uma coisa que você pode chegar e puxar a tomada. Ele vai fazer o quê? Vai cortar a fibra lógica de todo o país? Não vai. Eu acho que, por isso, é que o governo tem esse tipo de medo, tipo, até tanto das notícias, tanto do jornal, como do blogueiro. Porque o blogueiro, ele pode publicar o que ele quiser, porque a internet é livre. E eu acho que esse é o grande ponto que é o governo, infelizmente, não todos, mas alguns querem fazer. Como o senhor falou, na China, que estão já segurando demais. Aconteceu o caso na França sobre negócio de download. Não querem levar para esse lado. Foi o que aconteceu ano passado. Ah, quem baixar vai levar a multa. O governo, infelizmente, fez a emenda, mas teve que desfazer. Por quê? Justamente, a população, o pessoal civil, se revoltou, porque é de livre, de livre e espontânea vontade você fazer o que você quiser na internet. Infelizmente, eu acho que o nosso poder público, o pessoal do Senado, o pessoal da Câmara, eles têm medo que não conhecem. Você vai caçar um deputado, um senador, para falar sobre internet, sobre blogueiro, você vê que ele foge. Por quê? Porque ele não tem, assim, tanta, vamos dizer assim, experiência com aquilo. Então, ele acha melhor, tipo, fazer, tentar ser aprovado leis, como querem, tipo, ah, vamos ter que fiscalizar mais. Imagine fiscalizar, tipo, a internet, cada acesso que você tem. Eu acho, além de ser contra a livre expressão, tanto dos jornais, como dos blogueiros, como de qualquer outra coisa que você, assim, pensa, né? E é isso que eu acho que está faltando, está faltando alguém que dê aquela voz. e é o que eu acho que o pessoal aqui, tanto até da Campos Parque, a gente reúne 6 mil pessoas, como vai, tem bilhões e bilhões, como a presidente da Telefone que eu falou, internautas. Imagine uma criança de 15 anos que já sabe mais política, sabe mais notícias, num dia, por quê? Por causa dos blogs. Vai passar isso na televisão para ver se ela vai assistir, como teve nos Estados Unidos agora, que tanta porcentagem, foi só porque, devido o quê? devido à internet, não tem como você esconder nada, não tem como você esconder nenhum conteúdo. E eu estava querendo, assim, perguntar para o senhor se o senhor acha que esse termo de política que está acontecendo, não querendo levar para o lado político, mas, infelizmente, a gente está debatendo aqui livre expressão, imprensa, os blogueiros. O senhor acha que do jeito que vai indo o poder público vai querer fechar o gargalo para a imprensa, do jeito que está querendo fazer isso com os blogueiros, querendo fazer isso com a massa toda da internet? Porque a gente tem uma grande preocupação, porque internet sem liberdade não é internet. Não, eu estou de acordo com você, aliás, e quanto à sua pergunta, eu tenho uma convicção muito forte de que não, não dá para censurar. vai haver conflito, vai haver polarização, localizada aqui, ali, num país ou no outro, mas isso é um movimento irrefreável. Eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas. Uma é o anonimato na internet, algo que eu combato. E a outra é... é que... Deixa eu falar um pouco do anonimato na internet. Você estava falando, de fato, os blogs e a comunicação na internet permite que uma autoridade policial tenha mais dificuldade de te encontrar. mas eu fico muito preocupado quando eu vejo o volume de informação premeditadamente falsa que é publicada também sob nome falso para prejudicar uma pessoa e proteger o criminoso. Então, eu acho que existe uma ética em andamento natural da internet no sentido de identificar o veículo da informação. Eu não estou falando aqui de software livre, eu não estou falando de programa fechado, eu estou fazendo outro debate. Uma informação de interesse público precisa vir de uma fonte confiável e precisa vir com credibilidade. Então, eu paro por aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Às vezes, a gente escreve alguma coisa num site qualquer e recebe, já aconteceu comigo, 200 desaforos e dos desaforos tem 20 ali que eu não consigo identificar de onde vieram. Às vezes, grandes corporações se articulam disfarçadas de um blog doméstico para prejudicar outra. Então, isso cria um mundo muito ruim para a credibilidade mesmo dos ativistas da internet. Não, mas eu te passo a... Caramba, Eugênio, eu acho que a gente chegou num ponto em que talvez discordemos. Eu digo talvez pelo seguinte, eu não tenho certeza a respeito do que eu acho do anonimato na internet. Eu tenho plena consciência da possibilidade de abusos e não só a consciência que eu não sei que acontece toda hora. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela questão do whistleblower, do sujeito que está dentro de uma corporação, do sujeito que está dentro do governo, que esse sim só tem o anonimato como defesa para fazer uma denúncia importante contra uma estrutura de poder muito grande. Então, eu não sei o que eu penso a respeito, mas, mas é um debate interessante, é um debate bastante importante. Agora, voltando ao ao seu ponto inicial, rapaz, olha, se imprensa já é difícil de lidar, imprensa grande já é difícil de lidar para o governo, imagina imagina 200 milhões de imprensazinhas, imagina eu acho que se houver consciência, se as pessoas perceberem e caminharem juntas, não dá para segurar, não. É mais fácil você segurar quando você já tem uma ditadura reconstituída, é o caso dos chineses, é o caso dos cubanos. Agora, dentro de um ambiente democrático, você conseguir, o governo conseguir se articular para controlar a internet, eu acho que é profundamente difícil, mas essa não vai ser uma luta só de avanço, essa vai ser uma luta em que vai se caminhar dois passos para frente para dar um atrás. Os franceses, por exemplo, que têm a segunda democracia mais antiga do mundo, pelo menos dentre as democracias modernas, eles estão no momento se articulando para, o governo francês está no momento se articulando para baixar leis que restrigem sim a circulação de informação na internet e existe um grande grupo de eleitores franceses que concordam com o presidente Sarkozy. Então, não vai ser um caminho, eu acho que no fim das contas a liberdade vai vencer, mas não vai ser um caminho sem lutas. o segundo ponto sobre o qual eu queria falar e não falei para não ficar falando muito tempo, mas é justamente algo que agora faz mais sentido. Esse anonimato de que o Pedro falou, ele existe e inclusive é uma garantia do cidadão não tem a ver com o anonimato de má fé do qual eu estou falando e não tem a ver com internet. Hoje em São Paulo você pode fazer uma denúncia e não se identificar porque a sua vida corre risco, até na polícia, no caso da gente confiar na polícia. Outras vezes o próprio jornalismo preserva a fonte e isso é uma garantia que está na Constituição. O profissional de imprensa tem uma diferença em relação a outros profissionais porque ele tem a garantia de que se ele não quiser sua fonte não será revelada. Então, essa figura é essencial para a preservação dos direitos e o sujeito que está sendo vítima de uma opressão numa corporação ou de uma perseguição por qualquer motivo numa universidade ou num país, ele pode não se identificar numa reportagem, ele pode não se identificar em várias instâncias. O anonimato ao qual eu me refiro não é esse, esse é garantia constitucional e dele eu sou a favor e ele não veio com a internet. O anonimato que eu falo tem mais a ver com a carta anônima, com a falsificação de informação. É o uso da dificuldade de identificação de uma pessoa para prejudicar outra pessoa, ou seja, uma conduta tipicamente criminosa, uma conduta tipicamente dolosa, que tem o propósito de perseguir e de prejudicar alguém. Não é a mesma coisa que aquele que lança um alerta e não se identifica para proteger a si e a sua família. E isso já existe desde muito tempo. Isso que eu queria chamar atenção também no que se refere à possibilidade de restringir a internet. O fenômeno democrático se expande a despeito inclusive da tecnologia. Atenção que não foi a tecnologia que inventou essa diversidade. na França que o Pedro estava falando a gente vê na história na Paris Revolucionária existiam centenas de jornais. Como podia existir centenas de desenvendos em quando dário? Sabe aquilo lá? Não é mensal, não é sai quando dá. Os caras imprimiam quando dava. Mas para cada corrente de opinião existia um jornal. Essa pluralidade, essa diversidade não foi cerceada lá, pelo contrário, ela abastece a transformação. E é o que vem acontecendo hoje. Nós não podemos incorrer no erro básico de achar que a tecnologia produziu isso. Não. São pessoas que estão produzindo isso. São pessoas. São mentalidades. E é exatamente porque são pessoas, mentalidades, que eu não acredito na possibilidade dos aparelhos, do Estado, controlar ou sufocar esse negócio. Boa noite. Baseado no gancho da pergunta do nosso colega, eu trabalho na área de marketing digital e as empresas, as corporações já perceberam que a opinião das pessoas vale cada vez mais. E que o livre trânsito das informações, das opiniões, usando a ferramenta da internet, é muito valioso e que ninguém segura mais isso. Então, hoje em dia, a publicidade fazia publicidade de um produto ruim, mas fazia uma boa publicidade, então aquele produto acabava vendendo. Hoje em dia, isso não existe mais. Hoje em dia, você faz um produto ruim, coloca lá e as opiniões começam a ser emitidas e logo, em qualquer busca no Google, você vai descobrir a verdade sobre aquilo. Então, a gente, na parte empresarial, acredita que nós estamos vivendo um momento de transformação, onde a mentira não vai mais existir, só a verdade e das opiniões relativas a essas coisas. Então, eu imagino que nós estamos vivendo uma espécie de um parto e uma das dores desse parto é essas possibilidades de censura prévia, todas essas coisas que nós estamos comentando aqui. Vocês acreditam nisso dessa forma também? Vocês acreditam que vai chegar um momento que vai nascer esse filho, nós vamos ter uma liberdade plena, nenhum risco de censura prévia, nós vamos ter um momento onde as opiniões vão circular sem risco algum e se vocês acreditam que isso vai acontecer, em quanto tempo vocês julgam que é necessário a maturação disso para isso acontecer? Não sei quanto é o gênio, eu não acredito não. Eu não acho que a mentira vai acabar. Eu acho que no ambiente em que você tem plena circulação de informação, você não necessariamente só tem informação verdadeira, ou seja, sim, muitos clientes com queixas legítimas podem ir à internet, podem usar Twitter e blogs e tudo mais para criar uma onda contra uma empresa que legitimamente, realmente os prejudicou, assim como tem gente que pode prejudicar empresas por má fé. Eu acho que isso vai continuar acontecendo, isso é da natureza humana. E é porque mentira vai continuar acontecendo, porque má fé continua existindo, porque tudo isso é da natureza humana, que lutar por liberdade não é algo que termine não, é algo que a gente tem que fazer todo dia. e os nossos filhos vão ter que fazer, os nossos netos vão ter que fazer, os nossos bisnetos vão ter que fazer. Se Deus quiser, a gente vai chegar a um país em que as condições essenciais de vida, boa saúde, boa educação, um teto em cima, comida todo dia, vão ser garantidas. Eu acho que isso é inteiramente provável que venha acontecer no Brasil. Agora, a luta por liberdade e a ameaça de ditadura pode estar pequenininha, mas está sempre ali. isso não... a gente nunca vai poder descansar em relação a isso. Oi, meu nome é Isabela, eu sou do Comunice, eu queria saber na opinião de vocês, a maioria das conferências nacionais aprova o controle social da mídia, com a criação de órgãos fiscalizadores e para fiscalizar as empresas de rádio difusão, tudo o que é veiculado, enfim, isso gera uma briga entre a sociedade e o setor empresarial, que critica essas propostas, alegando que isso pode resultar em uma censura. Eu queria saber o que vocês acham disso, do controle social da mídia. Olha, eu acho que a expressão controle social se banalizou e isso é um problema. Quando nós estamos falando de qualquer figura, qualquer conceito que pode evoluir para fazer parte de um texto de lei, a precisão é indispensável. quando eu digo que não pode um automóvel, não pode ultrapassar o sinal vermelho, qualquer um é capaz de entender e sabe do que nós estamos falando. O controle social quer dizer hoje exatamente o quê? Então, eu começo a responder por meio dessa pergunta. Há mais tempo e eu discuto meios de comunicação no Brasil há um bom tempo, às vezes eu tenho a impressão desde antes da invenção da televisão, eu discuto esse assunto, quando se falava em controle social dos meios de comunicação, nós queríamos dizer um controle do setor de mercado que regulasse monopólio, propriedade cruzada dos meios de comunicação, não que interferisse nos conteúdos. Controle social social por quê? Porque qualquer legislação que controla ou que regula qualquer setor, desde que com base em leis democráticas, faz isso em nome da sociedade. A expressão controle social pode atender a esse significado. Mas hoje, em alguns entendimentos, controle social social quer dizer assembleia de uma área determinada decidindo que vai ser publicado ou não. Disso eu sou totalmente contra. Então, o problema que existe aí é a acepção dessa expressão. O que exatamente quer dizer controle social? Cada um dá um significado diferente e as consequências podem ser muito diferentes. Eu sou a favor que o Brasil tenha uma legislação moderna para o setor da radiodifusão e o Brasil não tem. Existem limites que eu acho importante para que ocorra uma concorrência saudável entre empresas. Do mesmo jeito que existe uma agência reguladora para vários outros setores de mercado, nós precisamos disso principalmente na área de radiodifusão que exerce uma função pública. Função pública de acordo com a própria constituição é um serviço público. É assim que a constituição designa a radiodifusão. E essa regulação deveria na minha opinião estabelecer limites para concentração de mercado, para concentração de propriedade cruzada que é o domínio por um mesmo grupo de vários tipos de veículos numa mesma região. Nós temos um atraso na democracia brasileira nessa área. Então, desse tipo de regulação, se você me perguntar, dê um exemplo, dou os Estados Unidos, poderia dar a Inglaterra, poderia, desse tipo de coisa eu sou a favor. E nisso nós estamos atrasados. Nós temos cidades e regiões no Brasil em que um único grupo controla os principais meios. Às vezes, oligarquias, políticas, famílias, mandam na principal televisão, no principal jornal, nas principais emissoras de rádio. É claro que isso desequilibra a competição comercial, então, é muito difícil você abrir uma empresa nessa região, e é claro que isso desequilibra também a diversidade do debate público. A democracia sabe disso há pelo menos 80 anos. Foi preciso que os meios de massa começassem a surgir para que as pessoas percebessem a profundidade dessa questão. E nós, no Brasil, não temos legislação sobre isso. Então, desse tipo de coisa, eu sou a favor. O que acontece com as conferências? Muitas vêm com, de fato, uma formulação pouco elaborada, ainda muito rústica, muito pouco afinada com aquilo que a lei precisa e mais afinada com aquilo que são reclamações recalcadas de muito tempo na democracia brasileira. Existem rancores acumulados, existem diferenças muito sérias, traumas. A campanha das diretas, por exemplo, não era transmitida pela televisão. Isso traumatiza a democracia. Quem viveu essa experiência fica olhando para a televisão com mais desconfiança do que quem não viveu essa experiência. Como nós temos esse acúmulo histórico, eu acho natural que nessas conferências esse tipo de reclamação venha à tona. É normal. Agora, não podemos confundir uma reclamação, um trauma, uma reivindicação que ficou calada por muito tempo como sendo uma solução legal, porque não é. Oi, meu nome é Cláudia. A minha pergunta vai principalmente para o Pedro, acho que do professor Eugênio eu já sei mais ou menos a resposta. Você concorda que a opinião pública, quando a gente fala de que é garantida pela liberdade de imprensa, ela não passa de uma opinião privada tornada pública? Desculpa, desculpa, você pode passar o microfone para ela? Eu não sei se eu entendi, eu acho que eu entendi o que você quer dizer, mas eu não tenho certeza. Você poderia? Você concorda que a opinião pública que seria garantida pela liberdade de imprensa, ela não passa de opinião pública privada? Opinião privada tornada pública? Isso não limita, de certa maneira, a liberdade de imprensa? É isso que é meio paralelo? Eu não sou especialista em teoria da opinião pública, isso é um campo no qual há livros e livros e livros e livros escritos. O que é opinião pública? Opinião pública é aquilo que você vai, que o Bop vai às ruas aferir e tenta dar um número em quem você vai votar? Opinião pública é aquilo que está publicado na página editorial de um jornal? Opinião pública é o conjunto do que você diz na blogosfera? O que eu estou querendo saber é a que você se refere quando você fala de opinião pública? aquela que era garantida era pela imprensa. Pela liberdade de imprensa? Pela liberdade de imprensa. A opinião pública é uma opinião privada tornada pública no momento em que o cidadão cada um decide tornar pública. Sim, mas eu não sei se isso está me referindo ao veículo. Ao veículo? Você está se referindo a algum tipo de poder que os veículos têm e outros não teriam? Eu acho que a gente não pode confundir o momento histórico que a gente vive e principalmente o momento histórico que a gente viveu até há pouco tempo com imprensa em geral. Esse fenômeno grande imprensa é um fenômeno extremamente isolado do século XX. Não é algo que tenha sido estabelecido dessa forma em toda a história da humanidade e eu não acho que seja algo que vai permanecer durante muito mais tempo. Eu acho sim que vão existir grandes veículos e grandes grupos de comunicação, mas eu acho que a gente está indo para um ambiente no qual esses grandes veículos vão conviver com inúmeros pequenos veículos como eu acho que não até o momento estão cobrando até por links que vêm de redes sociais deixa eu te falar uma coisa tem um livro absolutamente espetacular chamado The Printing Press de uma professora se eu não me engano de Yale mas não tenho certeza chamada Elizabeth Eisenstein é um livro do final dos anos 70 é o único livro que conta como foi o período de um século após a invenção da imprensa por Gutenberg o que a gente está vivendo é um fenômeno econômico o que aconteceu é muito simples copiar informação era caro pra cacete distribuir aquela informação física copiada era pra caro pra cacete explorando o custo disso você construiu uma indústria muito grande isso aconteceu outra vez na história isso aconteceu quando Gutenberg inventou a imprensa antes copiar e distribuir informação era ainda mais caro do que é hoje ou era dez anos atrás quando caiu bruscamente e da Alemanha começou a se espalhar principalmente pela França e pela Itália e depois pelo resto da Europa naquele século seguinte a perturbação na maneira como os poderes se estabeleciam foi tão grande que por exemplo a igreja católica rachou era o maior poder estabelecido da época e tinha o monopólio da informação porque quase todos os livros eram copiados por monges e quase todas as pessoas só recebiam informação no domingo quando a igreja ouviu o padre repentinamente aquele monopólio acabou cem anos depois aconteceu a reforma Lutero Calvino aquelas coisas todas e enfim a renascença foi quase que imediata a quantidade de perturbações esse troço vai terminar no século XVIII com as primeiras revoluções liberais e a criação de democracia agora percebe que nos primeiros vinte anos as coisas estavam esquisitas ninguém confiava em ninguém todo mundo tinha uma boa teoria da conspiração e o mundo de alguma maneira estava mudando profundamente você vai cinquenta anos depois as coisas já estão começando a mudar já tem uma classe burguesa que tem acesso a informação repentinamente se formando você tem os descobrimentos acontecendo o que eu quero dizer com essa história aparentemente confusa é o seguinte eu não tenho mais vaga ideia de onde a gente vai estar daqui cinquenta anos mas existe uma mudança extremamente profunda muito mais profunda do que a gente aqui vivendo essa bagunça consegue perceber acontecendo eu não sei para onde vai parar não ache que os grandes impérios de comunicação e aí quando eu falo de comunicação não é só jornalismo não até porque nesses grandes impérios o jornalismo é um pedaço muito pequenininho quando você começa a ir para Hollywood indústria musical esses grandes impérios por causa desse repentino rompimento econômico porque o preço de cópia e o preço de distribuição foram a zero praticamente estão com o pepino nas mãos a sobrevivência deles não está garantida não é você viver um dia após o outro tentar descobrir como que você sobrevive tentar descobrir se sua sobrevivência é possível eu estou falando de mídia em geral e ter consciência de seja lá onde que a gente vai terminar daqui a 10 anos daqui a 15 anos daqui a 30 50 anos vai ser um lugar completamente diferente do lugar onde a gente está hoje então talvez a sua pergunta fizesse mais sentido antes de 1995 quando explodiu a internet comercial hoje a gente está no limbo agora tem um pedacinho dessa história que é o seguinte eu vou lamentar muito se o grande cinema acabar porque eu gosto de cinema eu não vou lamentar particularmente se as grandes gravadoras acabarem porque eu tenho certeza que as pessoas vão continuar fazendo música mas imprensa é uma coisa que me preocupa pra cacete eu vou te explicar porque que preocupa não tenha dúvidas de que eu acredito profundamente no poder de 200 milhões de blogueiros e eu acho que nós vamos ter isso mas tem uma hora que cobrir congresso é complicado você precisa não precisa ser um jornalista do estado de São Paulo ou da Rede Globo ou da Folha de São Paulo ou pode ser um jornalista do blog eu sozinho mas ele precisa pra poder fazer uma cobertura de congresso direita de um dia após o outro de um ano após o outro de contato com pessoas que fazem aquilo que fazem aquela cobertura constantemente de conversa com as pessoas que estão vivendo naquilo ele precisa fundamentalmente pra entender as complexidades das várias coisas sobre as quais você precisa noticiar ele precisa de tempo e esse tempo você só ganha se você faz isso diariamente esse cara precisa ser pago pra fazer isso no momento a gente não tem um modelo claro pra indicar como que esse blogueiro vai ganhar sua vida no futuro como que esse jornalista vai ganhar sua vida no futuro a vantagem de uma grande redação é que ela reúne vários deles que se ensinam que aprendem juntos ela permite a quantidade de besteira que a gente deixa de publicar porque a gente tem um editor em cima o editor tem um editor em cima e tudo mais é uma máquina que funciona e funciona melhor do que muitas pessoas acham que funciona então de imprensa a gente vai continuar precisando profundamente e eu não sei onde que a gente vai parar com isso eu sei que eu não estou respondendo a sua pergunta só que eu acho que no momento não dá pra responder a sua pergunta boa noite a todos meu nome é Moisés Gaudio eu também sou jornalista e fotógrafo com relação a censura pra quem conhece a história brasileira sabe que na época do império não existia a liberdade de expressão então foi necessário que os maçons levassem o jornal pra Inglaterra depois voltassem pro Brasil a outra questão a outra questão também é com relação eu queria até prever o que o João do Alia falou no início do debate eu acredito que com a vitória não sei se a ministra Dilma irá ganhar a eleição não sei se ela ganhar a eleição eu acredito que possa acontecer o que aconteceu recentemente na Venezuela com o fechamento da Rádio Caracas TV o monstro da censura ele se transformou em um mutante ele está adormecido a gente nem tem ideia de que forma que isso pode acontecer a outra questão também é sobre a lei de imprensa é claro todo mundo sabe disso que qualquer político ele não tem o direito ele não pode ser dono de meios de comunicação ele não pode ser colaborador e isso não é respeitado então assim são questões muito polêmicas isso bate isso volta então fica isso fica na cabeça da gente essa confusão toda queria jogar um pouco mais de lenha nessa fogueira não eu primeira coisa só sublinhar eu achei brilhante a resposta do Pedro sobre a redação o fato de um jornalista prender com o outro o fato de que é preciso sustentar o jornalista eu sou a favor vocês vão ficar espantados mas eu sou a favor de que o público pague por informação é informação não pode ser gratuita isso isso é uma discussão que demandaria 30 noites aqui mas a ideia é muito simples quem é que vai pagar pelo trabalho do jornalista o anunciante é complicado se for só o anunciante é complicado o governo também é complicado se for só o governo é complicado o modelo das redações no futuro vai ter que passar pela incorporação dos recursos de publicidade sem dúvida financiamentos públicos eu sou totalmente contra qualquer forma de propaganda de governo qualquer uma mas eu sou a favor de financiamento público para os meios de comunicação isso precisa entrar mas o público precisa pagar que seja pouco é evidente mas é fundamental que o cidadão financie apoie suporte aquele que faz um trabalho no qual ele acredita do mesmo jeito que a gente dá dinheiro para partido do mesmo jeito que a gente dá dinheiro para as associações a imprensa precisa ser sustentada pela sociedade o que quer dizer em parte ela precisa ser sustentada por contribuições dos cidadãos é assim que veio sendo até hoje vocês podem dizer mas televisão aberta não é sustentada pelo pelo telespectador é indiretamente seria porque a publicidade encarece o produto que é vendido e o cidadão paga por isso mas não é disso que eu quero falar é que a televisão ou rádio eles fazem parte de um sistema da instituição da imprensa em que os jornais fiscalizam o próprio jornalismo da da televisão ajudam como sistema a assegurar independência no limite os jornalistas acabam então dentro desse sistema considerado em seu conjunto sustentados pela sociedade inclusive com o dinheiro do cidadão quando que um jornal é independente quando ele não depende de um anunciante em particular ele precisa pulverizar se ele quiser ser independente as receitas publicitárias que ele recebe mas ele é fundamentalmente independente quando ele é merecedor da confiança do público e pode escolher o anunciante que ele quiser porque ele é lido e é respeitado então se o cidadão parar de pagar definitivamente a sustentação dos jornalistas vai se abrir um enigma para a gente aí é uma questão por isso eu estou dizendo eu sei que eu estou falando uma coisa muito polêmica mas vocês vão falar mas pô você defende blog pago não é exatamente isso que eu estou falando mas contribuições dos cidadãos para a sustentação da atividade independente do jornalismo agora eu definitivamente não acredito que se a Dilma ganhar a eleição ou que se o Serra ganhar a eleição se a Marina o Ciro ganhar a eleição vai haver vai haver qualquer recrudescimento da ideia de censura porque há alguns requisitos para isso não é porque eu confie de modo especial na figura da Dilma ou na figura da as condições sociais a base social condições materiais para que uma agressão desse nível possa ser perpetrada supõe a existência por exemplo ou de um líder de feitio bonapartista ou de uma estrutura de vigilância policial coisas das quais como o Pedro disse muito bem nós estamos nos afastando eu não tenho esse tipo de temor eu vejo até o contrário eu acho que existe um temor na sociedade brasileira que é o temor da liberdade de imprensa ela inspira mais temor e é por isso que surgem essas tentativas de controle mas definitivamente eu não acho isso que a gente precise temer qualquer coisa desse tipo a tendência até é que o presidente da república vá ser cada vez mais regulado controlado pela sociedade fundamentalmente de presidente da república nós teremos controle social não sei se da mídia mas do presidente da república vamos ter cada vez mais controle social então não vou por aí agora a invenção da liberdade de imprensa no Brasil porque é verdade no Brasil a censura nasce antes que a imprensa a figura de lei que censura vem antes das primeiras publicações é muito curioso o Brasil é um país em que a censura nasce antes da imprensa e que a contra reforma chega antes da reforma é um país maravilhoso mas o a invenção da liberdade ela tem também essa base social e nós estamos bem eu vejo a pujança desse negócio Sérgio Amadeu me falou e urgência que está um caos mas eu acho muito legal acho que isso faz é uma expressão e tudo que a gente tem visto não leva a crer eu tenho certeza que no Supremo se for bem apresentada a questão censura ou não censura quer dizer isso vai ser derrotado é insustentável é insustentável boa noite eu sou Thiago repórter do jornal Cruzeiro dos Unidos Sorocaba Pedro a gente sabe bastante claro que a imprensa é ou pelo menos deveria ser a representação da sociedade tendo em vista que no Brasil um dos nossos principais problemas é o analfabetismo analfabetismo funcional e hoje a gente tem um número absoluto de pessoas que não tem acesso à internet ou que não se interessam pela leitura de jornais será que o número suficiente de pessoas fiscalizam o que é publicado na imprensa ou abraçam as causas da imprensa como em outros países da Europa por exemplo onde as pessoas se mobilizam a favor da imprensa a favor das causas que a imprensa defende em benefício da sociedade gostaria também que você comentasse como os leitores do jornal Estado de São Paulo como foi a reação deles diante dessa manobra jurídica que resultou na censura do jornal a gente sabe que o site do Estadão até iniciou uma campanha hoje já faz 181 dias da censura que existe toda uma mobilização no Twitter que os repórteres do Estadão utilizavam aquela tardinha preta como que foi esse retorno essa reação dos leitores como eles reagiram a isso sabe a gente o jornal no qual eu trabalho hoje enfrentou duas ditaduras uma revolução uma declaração uma mudança de regime profunda que foi a monarquia para a república e a gente já está vivendo o terceiro período contínuo sobre censura mais longo da nossa história o TJ de Brasília está logo ali com o Getúlio Vargas e os nossos militares a reação dos leitores eu acho que foi uma surpresa principalmente as reações que nós tivemos pela internet sabe porque a internet às vezes facilita uma polarização eu particularmente esperava muita gente que muita gente viesse para cima da gente com quatro pedras em cada mão dizendo não vocês são os poderosos vocês estão querendo derrubar o governo ou seja lá o que for o que inteiramente não é verdade mas não a maioria dos leitores foram extremamente solidários e compreenderam exatamente o que estava acontecendo que não tem muita dificuldade de compreender tem um determinado presidente no senado que não aparentemente segundo uma determinada investigação policial não está agindo de forma extremamente escorreta e aparentemente está facilitando não foi julgado ainda evidentemente mas a investigação já está toda documentada aparentemente agiu de forma pouco escorreta e ajudou a enriquecer alguns dos filhos mas começou a publicar isso a maioria dos leitores entenderam perfeitamente o que estava acontecendo esse sujeito decidiu nos calar não me interessa e ele teve resultado político com isso o presidente do senado José Sarney estava naquele momento sofrendo uma pressão violentíssima dentro do senado no momento que o estado se calou é importante ressaltar uma coisa só o jornal do estado de São Paulo foi proibido de publicar qualquer outro órgão de imprensa continua livre para escrever o que quiser sobre a questão fomos nós desde que fomos particularmente pressionados censurados no momento que a gente não parou de publicar uma situação política dentro do senado se formou para que o ambiente se tranquilizasse e o presidente voltasse ao comando pleno da instituição mas a gente teve uma boa reação a gente teve uma excelente reação dos nossos leitores uma reação surpreendente gostaria de saber da sua visão porque eu nasci com a internet praticamente eu nasci conectado desde meus oito anos de idade eu tenho um computador e sempre foi muito natural a internet na minha vida e eu vejo a internet como uma extensão da realidade não é como um second life mas tudo que é possível no mundo real é possível no mundo virtual e a maior parte das pessoas que está aqui presente hoje na campus party compartilha dessa visão eu gostaria de saber como um jornalista com a sua experiência com o seu tempo de vida vê a internet não eu vejo do mesmo jeito que você e eu acho muito bacana o que você está falando porque é muito comum um equívoco de chamar a internet de um meio de comunicação a internet não é um meio de comunicação ela pode inclusive abrigar meios de comunicação ela permite comunicação também a internet pode ter o correio o rádio a conversa e pode ter o jornal a televisão vai ter três dimensões mas ela não é um meio de comunicação é bonito quando você fala eu nasci com a internet e vejo a internet como uma extensão da vida tem um teórico o McLuhan falava que os meios eram extensões dos sentidos e tal mas é de um jeito diferente a internet não é um meio de comunicação a gente faz imposto de renda pela internet o que é para mim é um ritual de masoquismo ou de sadismo pelo qual o estado impõe a lembrança do seu poder sobre nós a ser obrigado a fazer imposto de renda daquele jeito mas nós fazemos imposto de renda pela internet nós compramos ingressos pela internet automóvel ações denúncia na polícia inscrição no campus parte o cara me perguntou se eu tinha feito eu não fiz então é definitivamente ela não é um meio de comunicação ela contém meios de comunicação e entendidos aí no sentido mais clássico porque nós podemos também dizer que toda a vida humana é uma comunicação e se for assim a internet é comunicação nesse sentido mas eu vejo dessa forma e eu como muitos outros eu vi alguns caras aqui da minha idade é interessante como a vida recomeça se você pensar numa figura do Timothy Leary você já ouviu falar do Timothy Leary? vocês já ouviram falar do Timothy Leary? que era ele era meio quem conta bem essa história vai ser o Pedro mas é um cara totalmente lisérgico que descobre a internet ele é um inventor do LSD o principal difusor do LSD o grande difusor de LSD nos anos 60 e ele e uma série de outros caras meio daquele tipo descobrem a internet segundo consta ele morreu meio online não foi? morreu online mas isso isso lá atrás que é um cara ele era velho e vira um dos profetas de um entendimento de internet então o mundo está meio cheio disso aí me preocupa muito quando a gente se escraviza pelos paradigmas de outras experiências para denominar o que está vindo pela frente e aí não dá aí é que a geração de vocês é tão luminosa para a gente boa noite tudo bem meu nome é Anderson eu acho que eu consegui compreender a pergunta dele porque na verdade ele também quis levantar a questão sobre a internet como um grupo social no conceito de sociologia assim como para a gente que não é nativo para a gente que é imigrante para essa geração de tecnologia nós enxergávamos a igreja a escola essa nova geração enxerga como um grupo social entendeu mas na verdade então eu acho que seria um pouquinho nesse ponto de vista também a colocação dele e uma outra coisa que eu queria também consultar aos senhores é com relação a visão de vossas senhorias com relação a adesão da Venezuela ao bloco do Mercosul e o que isso pode impactar nas nossas atividades de imprensa bom é a minha ignorância é especializada em Mercosul eu não entendo nada disso não entendo porque que as pessoas queriam tanto fazer e não entendo porque que ficam tão furiosos com isso e não tenho como opinar sobre esse assunto o que eu posso dizer com muita tranquilidade é que eu vejo evidentemente com enorme preocupação as tensões com relação a liberdade de imprensa na Venezuela desde o início porque é verdade que o Chaves sofreu um golpe midiático tramado urdido e levado a efeito por meios de comunicação de forma criminosa isso é verdade de outro lado a reação que em tese se justificaria por causa disso é totalmente expropositada avança na Venezuela um quadro no mínimo muito preocupante então não depende de Mercosul eu tenho uma preocupação com o que ocorre na Venezuela com relação a liberdade das pessoas se expressarem e se informarem que com ou sem Mercosul é uma preocupação grande acho uma pena e você pode dizer ah mas os jornais trazem para nós uma informação enviesada pode até ser não quero discutir muito isso mas mesmo assim mesmo assim o que acontece lá é muito complicado então isso eu posso dizer eu acho que não tenho a desculpa do Eugênio porque eu sou de nascença jornalística um jornalista internacional mas fugindo um pouco da questão do se podia ou não podia entrar no Mercosul porque eu acho que é uma questão mais para advogados do que e talvez para políticos do que para eu acho que qualquer tipo de contato não é entrada num bloco econômico que vai aumentar ou diminuir a influência da Venezuela no Brasil eu acho que a Venezuela não é uma ditadura mas flerta muito proximamente com a ditadura e eu vou te dizer porque não é nem pela maneira como a qual a presidente o presidente Chávez se relaciona com os veículos de comunicação não eu acho que começa antes um dos pressupostos de uma democracia é que você tem no mínimo dois mas possivelmente três poderes preferencialmente pelo menos três poderes independentes um do outro que sejam capazes um de fiscalizar o outro no momento que o Congresso venezuelano deu ao presidente Chávez poder de decreto pleno ou seja deu ao presidente Chávez deu executivo poder legislativo no momento em que ele botou para fora alguns ministros da Suprema Corte e ampliou a corte só de gente fiel a ele ele fez com que a independência entre os três poderes se dissolvesse a um ponto tal em que aparentemente você tem alguém que controla todo o poder na Venezuela não é pleno existem focos de oposição existe existe liberdade de expressão na Venezuela não existe um nível ideal de liberdade mas oposição pode ir às ruas então quando eu digo é bom a gente ter noção de a Venezuela não é Cuba Cuba é uma ditadura clara é uma ditadura absoluta Venezuela não é agora a Venezuela tem sim um governo autoritário então nessas nuances todas é claro que a gente pode chegar a Argentina onde existem espasmos de autoritarismo e na Argentina a situação não tem nada a ver com a situação da Venezuela liberdade muito maior na Argentina agora de todos os países da América do Sul nós não somos os únicos mas eu acho que a gente está numa situação extremamente favorável a gente está bem e eu não acho assim como o Eugênio estava dizendo eu também não acho que a gente esteja correndo riscos tanto que a gente pode isso aqui é se isso aqui não é liberdade plena de expressão eu não sei o que é tanto que a gente pode aqui estar conversando nós grande imprensa e e e vocês todos pequena imprensa quem sabe futuramente também grande imprensa a gente pode estar conversando no mesmo nível conversando a respeito dessa questão de censura prévia que está ameaçada no Brasil e com potencial não, não vamos espera um instantinho existe essa discussão rolando nós podemos ter essa conversa não só podemos ter essa conversa como enquanto cidadãos todos nós temos juntos o poder de reverter um quadro desses é só a gente chegar a uma conclusão nos mobilizarmos e irmos então eu não sinto que a gente esteja sobre qualquer tipo de ameaça eu acho que a gente é bem boa noite meu nome é Lucas eu sou estudante eu queria na verdade só fazer um comentário sobre o que ele estava falando da reação dos leitores à censura do Estado na verdade reproduzi um comentário que eu ouvi recentemente de uma senhora que viveu a ditadura e estava falando sobre como a censura depõe contra contra si mesmo contra si mesma comentando de casos de quando os jornais eram censurados muito em cima da hora da distribuição os jornais eram censurados muito próximo da impressão não tinham tempo de colocar outra coisa no lugar e colocava uma receita ou quando era dentro de uma matéria colocava reticências e o comentário dela que eu achei brilhante foi que na verdade essas reticências diziam muito mais do que o texto que foi retirado é isso eu posso comentar isso aí Pedro porque isso é um caso maravilhoso eu me lembro eu era criança e eu via no Estadão que meu pai era assinante aquelas coisas o Estadão publicava luzidas e publicava receita de bolo e as receitas não funcionavam as pessoas iam fazer a receita não funcionava escreviam para a redação não funciona essa receita e eu não entendia o que era aquilo lá e aquilo para mim era tão perturbador que eu estava informado de que tinha um negócio muito estranho acontecendo e isso é que é maravilhoso quando a gente começa a pensar sobre censura o censor por definição é uma é uma vertente da idiotia no melhor sentido e também no pior ou uma um caso de delírio onipotente porque ele ele supõe que ele vai controlar tudo o que vai ser publicado o que as pessoas vão entender o que as pessoas vão entender do que entenderam o que elas vão fazer em função daquilo que entenderam e o que vai acontecer no país em função do que as pessoas fizeram porque entenderam aquilo daquilo que foi publicado que ele censor deixou colocar é claro então tem coisas divertidíssimas na música se você pegar tem coisas muito interessantes barbaridades que censuravam coisa que não tinha nada a ver letras totalmente panfletárias que o censor liberava porque não entendia livros que eles prendiam porque achavam que era subversivo isso é uma coisa maravilhosa a censura é sempre um pastelão sabe a gente pode rir dela um tempo depois mas quando ela existe ela é uma tragédia ela ela traz prejuízos muito graves Oi algumas várias perguntas atrás acho que foi você que manifestou uma preocupação sobre de onde vem o dinheiro que sustenta os meios de comunicação e que existe um conflito de interesses potencial se você tem uma relação direta entre o anunciante e o meio de comunicação e eu pensei assim puxa pensei por dois minutos pode ser uma ideia péssima mas por dois minutos de pensar sobre ela não pareceu tão ruim assim que uma solução é o que já acontece por causa da internet que você tem uma camada de indireção entre o anunciante e o meio de comunicação por exemplo eu não sei que banners vão aparecer no meu blog eu não tenho a menor ideia de que banners vão ser e eu tenho certeza que os meus anunciantes não tem a menor ideia que vão aparecer no meu blog e talvez isso seja a solução você remove essa relação e esse conflito e potencial entre o meio de comunicação e o anunciante é isso isso eu acredito hoje que seja uma situação transitória mas eu não entendo muito desses mecanismos de publicidade como é que isso vem se acomodando na internet mas eu imagino que esse desconhecimento seja transitório agora sem dúvida o exercício da democracia na informação na notícia na reportagem e na comunicação de uma forma geral vai explicitando porque o conteúdo editorial precisa ser administrado de forma separada do conteúdo da publicidade porque nas grandes redações a imensa maioria dos editores dos redatores chefes nem tomam conhecimento do que vai aparecer de anúncio é só a cúpula da redação que meio participa da distribuição dos anúncios e tudo isso já é da tradição do jornalismo é da tradição do jornalismo também separar opinião de informação por isso que existem as páginas editoriais que são tradicionais já mas a administração dos anúncios acontecer de forma separada da administração do conteúdo editorial que você sente hoje dessa forma na internet é uma coisa bem antiga nos jornais nos jornais de grande credibilidade naqueles que ficam como modelo então a sua sensação é também a minha eu só tenho uma certa dificuldade de achar que esse formato essa acomodação vai ficar pra sempre eu acho que isso vai ter mais mudança ainda eu só queria fazer uma observação aí você tem toda razão um sistema como o Google AdSense te permite essa independência você nem sabe quem está anunciando no seu blog você simplesmente bota o código lá e aquela propaganda daquele tamanho vai aparecer seja lá que propaganda for o problema é o seguinte como há um modelo que desvaloriza muito a propaganda o que você acaba ganhando é tão pouco dinheiro que resolve a independência mas não resolve o problema do sustento eu sou o Emílio claro deixa eu só pedir um favor a gente está cansado vamos não não a gente faz essa última pergunta e depois podemos isso então eu sou o Emílio eu queria aproveitar é até um clichê perguntar isso pra jornalista eu acho mas tem tudo a ver com evento informático tecnologia internet queria saber qual a posição de vocês como que vocês analisam essa coisa da substituição do jornalismo online de web pelo jornalismo impresso eu nunca ouvi a posição de vocês do Dória nem a sua eu queria que vocês dessem alguma opinião sobre isso eu acho que o jornalismo é jornalismo não importa onde você está escrevendo ou falando ou sendo filmado não importa jornalismo é uma série de valores que são essencialmente você vai procurar a verdade você vai procurar coisas que são de relevância pública que você acha que o seu leitor deve saber você vai procurar ser justo você vai ser honesto não são valores complexos e onde você vai publicar isso eu acho que não faz rigorosamente nenhuma diferença eu estou de de acordo queria acrescentar uma impressão que vocês podem saber muito melhor eu acho que a internet traz uma revalorização do texto o público lê mais rápido lê mais não é verdade que as pessoas leiam menos por causa delas nem mais por causa da internet então eu acho que assim na minha no conjunto de intuições que eu consigo ter sobre isso e de alguma informação é é é certo que pelo menos o tamanho dos jornais impressos vai diminuir e o que não significa que o tamanho dos textos vão diminuir mas classificado em página de papel vai ficar muito sem sentido e tal e o jornalismo escrito combinado com conteúdos de vídeo mas o texto é pode passar a ter uma revalorização e não uma desvalorização com as possibilidades da internet é por aí que eu acho que vai agora a sociedade precisa de imprensa livre imprensa livre precisa ter uma sustentação que venha da sociedade nós vamos ter que solucionar essa questão aí pessoal muito obrigado e muito obrigado aos dois palestrantes e muito obrigado